O caso é o seguinte, argumentário, tecnologia. Hoje vivermos com diversificação nas posturas. Jamais colocar todos os ovos no mesmo cesto, distribuídos em diversos recipientes. Tudo no córno tem técnica. Sejamos maiores calculistas cosmoéticos para tudo o que fizermos. Até para espirrar, tomar água e piscar, existem técnicas. Vamos proceder à união das técnicas com os cálculos racionais. Buscando os antigos contra a dogmática. Empregando a iconoclastia cosmoética. Isso é o que nós chamamos de risco calculado. Nós devemos enfrentar os riscos calculados. E devemos evitar os riscos desnecessários. É esse que é o caminho do processo do cálculo. O povo acha que calculir, de modo geral, é só coisa negativa, mas não é. Um planejamento, por exemplo, é um cálculo. Um processo, por exemplo, que você faça adredemente, quer dizer, antecipadamente a situação, mostra inteligência, mostra profilexia, mostra prevenção, mostra que você está vacinando aquilo que vai acontecer com você. De modo que calcular cosmoeticamente as coisas vale a pena. Agora, de modo geral, é o que nós estamos mostrando aqui. Por exemplo, eu vou mostrar só um deles. Espirrar, por exemplo. Se você colocar o dedo assim e espirrar, pode furar seu tímpano. Se você fizer assim, você pode anular o reflexo do espirro. E não tem nada, porque o ar sai pelas conas, pelas marinas. Agora, se você fizer isso, pode bloquear tudo, pode estourar o tímpano. Outra coisa também. Existe aqueles, aquela água, que vem com plástico aqui. Então, tem cara que tira aquilo e fica, já diretamente, põe na boca. Aquilo está sujo, o copo. Porque não lavou na hora. Então, o que você faz? Você pega aqui, aquele plástico, vira ele pelo contrário e põe os lábios na parte de dentro do plástico. Está entendendo? Aí o negócio está limpo. Tudo isso é técnica. De modo que nós temos que saber. Até para espirrar, é assim, pensa bem. Como é que é que fica a situação? Então, o cálculo, do ponto de vista técnico, é muito sério. Agora, uma coisa engraçada que eu estava olhando, em matéria de técnica, tem um negócio antigo, do latinório, muito antigo, que já falava o seguinte, linguam caninam comedi. Comi língua de cachorro. Isso é que seria a tradução. Isso era uma alusão à agressividade dos filósofos cínicos, que é a tuba do Alindari. Assim como a franqueza e a veracidade em geral. Você está entendendo? Porque os caras tinham comido língua de cachorro. Então, eles eram, você está entendendo, francos. Falava tudo na cara. Agora, veja. O língua caninam comedi é usado na impact terapia. É uma das tecas da impact terapia. Você está entendendo? Agora, o latinó, a turma do latinismo já está falando isso há quanto tempo. Agora, aqui, ao nosso verbetógrafo. Estão dando também para mim aqui, mas o negócio é para você. Você aqui é o chefe. De que maneira diferenciar amizades ociosas de resgate baratrosféricos? Tenho diversos amigos espalhados pelo mundo de diversas nacionalidades. Onde a higiene de vida não é muito saudável. E que estão sempre me procurando para pedir conselho de vida e pelo meu exemplarismo. De que forma eu deveria diferenciar essa problemática? As duas coisas são muito diferentes. Uma coisa é a amizade ociosa, onde a relação que você tem, ela é patológica para ambos os lados. Os dois, ou os dois amigos, ou quando é mais de dois, o grupo em si, ele acaba se envolvendo a partir de mini interesses que acabam desviando todos o trabalho proexológico de cada um. Então a pessoa, ela entra nos engodos da amizade e muitas vezes tem dificuldade de ter maior discernimento a partir das relações e dos comportamentos que fazem em conjunto. Uma outra coisa bem diferente é a questão do resgate. Onde existe uma consciência que carece de assistência e uma outra consciência que está menos pior e que pode, a partir da experiência, ajudar a pessoa a ter mais lucidez em relação à realidade, à pararealidade, às questões pessoais, às autopesquisas, enfim. Então o que acontece? O primordial é a pessoa entender qual o nível de relação que ela está tendo com as pessoas. Porque, obviamente, nós não vamos ter um ciclo de relacionamento que é só de serenão, de desperto para cima. A gente vai ter ciclo de relacionamento com uma série de pessoas, algumas melhores que a gente e outras piores. Mas qual que é o tipo de relação e qual o saldo da relação de amizade? Se ficar naquela questão, não, faz cinco anos que eu tenho relação com essa pessoa, não dá em nada, mas eu tenho porque eu estou tentando resgatar. A pessoa está se tapeando. Então é importante ter racionalidade, é importante ter frieza em relação à análise dos relacionamentos pessoais.